O protesto aconteceu durante a reunião da Câmara e o presidente da casa não quis comentar o assunto nem aceitou gravar entrevista Com faixas, os manifestantes criticaram o projeto de lei que pretende rever o cálculo das diárias de viagens pagas a vereadores e servidores do Legislativo Aumentar mais os gastos públicos com dinheiro que podia ser investido na educação, na saúde e nas ruas mesmo que estão precárias aqui no Formiga e outra, com salário aqui de mais de 7 mil reais precisa aumentar a diárias? Quer dizer, está ganhando pouco? De acordo com o Legislativo, atualmente, durante viagens a trabalho vereadores recebem de 70 a até 235 reais por dia para arcar com os custos de alimentação dependendo da distância até o destino Para os servidores, o valor vai de 50 a 200 reais Já os hotéis são pagos diretamente pela Câmara que contrata a opção mais barata Com a nova lei, os parlamentares teriam diárias de 210 a até 700 reais e funcionários de 160 a 600 para custear alimentação e hospedagem A mudança foi sugerida pela controladoria e a mesa diretora apresentou o projeto Na legislação de licitação, tem que fazer levantamento de preços com vários hotéis e tudo mais para poder definir o mais barato para ficar o vereador Porém, as certidões negativas não estão muito em dia com os hotéis então eles não conseguem entregar essas certidões então a Câmara não consegue fazer essa cotação com eles Então a controladoria achou por bem fazer essa adequação para também facilitar na hora de contratação dos hotéis que aí não é necessário não é necessária essa certidão negativa Os novos valores das diárias deixaram muita gente indignada Isso é uma afronta, isso é vergonhoso Esse dinheiro deveria ser aplicado em áreas que são realmente necessárias, que a população precisa O projeto já foi analisado e aprovado por duas das três comissões da Câmara mas ainda precisa ser votado pelos vereadores Se aprovadas, as mudanças passam a valer imediatamente O projeto está em tramitação aqui na Câmara há mais de um mês mas o Legislativo ainda não tem uma estimativa do impacto financeiro que será gerado com a nova forma de calcular as diárias de viagens A Câmara afirma que as diárias não são reajustadas desde 2011 e diz que os novos valores foram calculados seguindo a média de preço dos hotéis contratados pelo Legislativo Mas a mesa diretora não calculou o gasto a mais que a mudança vai gerar Não tem como a gente colocar um parâmetro porque teria que levar em conta, por exemplo, os dois últimos anos Só que por conta da pandemia, a questão de viagem, por exemplo, ficou limitada Então não tem como a gente pegar, por exemplo, janeiro do ano passado para julgar como previsão para janeiro do ano que vem já que em janeiro do ano passado estava a pandemia ainda forte então já com muita limitação ainda de trânsito O projeto que está em tramitação não prevê que os vereadores prestem contas do valor recebido nem determina que os parlamentares devolvam o que sobrar das diárias Dinheiro público é escasso na nossa cidade Nossa cidade tem muitos problemas Então nós não temos por que não temos por que pagar 700 reais para um vereador ir para Brasília ou para São Paulo, onde quer que seja e apresentar lá um relatório, como a gente vê aí é interesse do município interesse do município e gastou tudo Os manifestantes pediram aos vereadores para derrubar o projeto Segundo a Câmara, não há previsão de quando o texto deve ser votado Esse projeto já tem parecer para ir à votação das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Serviços Públicos Municipais A comissão de Orçamento e Tomada de Contas ainda está faltando parecer então não pode descer por conta disso até porque ela ainda está dentro do prazo Tendo parecer dessa comissão, esse projeto já está apto a ir à votação e dependendo da vontade do presidente ela vai ser colocada na pauta devidamente conforme manda as regras aqui da casa Que eles repensem, isso é um absurdo isso é uma imoralidade Vereador de Formiga, não aprove isso